salve família chegando pra falar da estreia da Sociedade Esportiva Palmeiras na Libertadores vitória por 3x2 contra o Universitário do Peru que é um time fraco, tá bom? muito fraco Palmeiras ganhou um jogo no final no sufoco porque ele mesmo, Palmeiras arrumou confusão pra cabeça então, cara, eu começo falando de algo que tá me chamando muita atenção que tá me incomodando demais é a terceira expulsão no passado recente de jogos importantes o time não tem controle emocional pra bater pênalti aí a questão física entra também tudo bem, eu entendo falta tempo pra treinar, ok mas não pode, né? o Luan foi expulso ridiculamente contra o Grêmio numa final de Copa do Brasil a expulsão do Vinha você pode discutir, ah, mas ele sofreu falta antes tudo bem, tem que ter cabeça, cara sofreu a falta antes pra que dar uma patada no adversário? tomou o cartão vermelho comprometeu o jogo e nessa madrugada de novo, cara de novo o jogo 2x0 o jogo tava para o Palmeiras estava tranquilo para o Palmeiras o Abel gosta de jogar com 3 zagueiros vou falar sobre isso já já e aí o Alain, cara olha, discuta-se sem dúvida o cartão amarelo que ele tomou primeiro ah, achei que foi que não foi mas você tá dentro do jogo você tem outros 2 zagueiros fazendo a cobertura tem um zagueiro de sobra você dá o bote perde deixa o cara seguir deixa seguir pra linha de fundo que seja pra fazer o gol faz 2x1 11x11 Palmeiras é mais time tudo bem e aí os erros eles voltam a se repetir e são erros os conhecidos primeiro todo mundo sabe que o Marcos Rocha não aguenta um jogador nas costas dele na bola aérea aí você pode entender pô, mas tinha acabado de perder um zagueiro desarticulou o sistema defensivo ok vamos deixar passar eu só quero lembrar que são erros recorrentes que tem acontecido faz um tempo Abel você precisa corrigir você precisa dar controle emocional para o Palmeiras e o segundo e o gol de empate do Universitário do Peru o Danilo está fazendo a marcação do jogador está na linha de fundo correndo para a linha lateral deixa o cara dominar cerca faz um pênalti completamente infeliz e desnecessário serve de aprendizado o futebol gente é como a vida a gente tem que aprender com a vida se a gente não aprende com a vida vai dar problema cometer erros claro faz parte faz parte da evolução do Danilo do Alain menos jogador formado na Itália jogador com experiência em jogos da Liga Italiana não dá para cometer um erro desse a mesma coisa o Vinha o Vinha é jovem é jovem mas seleção do Uruguai ok então o Luan nem vou te falar deixa para lá então assim gente está na hora do Abel corrigir esses aspectos primeiro dar uma condição emocional para o time segundo melhorar cobranças de pênalti como vimos lá para trás não tem a ver com o contexto do jogo hoje mas eu estou falando porque tem a ver um pouquinho com o emocional do time né e entender que é um jogo que vale muito é estreia do campeão da Libertadores na próxima na nova edição da competição sabe tem que mostrar os adversários porque o que o Palmeiras mostra aos adversários com os jogos com defesa e justiça e esse contra o adversário do Peru que é um time que não tem nenhum controle emocional não é possível chegar longe sem controle emocional aí o trabalho tem que ser do treinador da psicologia né dos experientes está na hora do seu Edu Dracena entrar em cena voltar conversar na hora da taça beleza ergue a taça da entrevista conversa com todo mundo está na hora e esses caras tem que aparecer Felipe Melo né o Everton que também estava esquisito né vocês viram o lance que a bola passou por ele rapaz então assim são erros que você tem que evitar se você evita esses erros aí jogar com três zagueiros quatro atacantes cinco homens no meio sessenta e cinco laterais não tem problema tá é uma outra questão então o Palmeiras complicou o jogo que estava na mão ele entrou com três zagueiros o Alain pela esquerda o Gustavo Gomes na sobra o Luan na direita Marcos Rocha e o Vitor Luiz mais adiantados tudo bem quando ele tiver o Vinha vai funcionar bacana pelo lado esquerdo com o Vitor Luiz não vai funcionar alô diretoria do Palmeiras quando o Vinha sair pra ir pra seleção desfalcar o time não dá o Vitor Luiz é um lateral gente boa um cara legal palmeirense mas não rola ele não tem capacidade técnica pra jogar no Palmeiras o Lucas Esteves eu não vou falar mais porque eu já falei jogador muito jovem precisa evoluir e tal mas não tá legal também então não adianta precisa ir ao mercado precisa ter criatividade pra ir ao mercado sabe é contratações pontuais ponto vulnerável precisa trazer e negociar o Vitor Luiz não adianta emprestar o Vitor Luiz pra um time da série B porque ele não vai evoluir mais na série B então eu chamo empresário negocia o jogador cara sabe e traz um reserva ou um jogador com características de ala como quer o Abel jogar com três defensas como ele fala pra poder jogar daquele lado então o Palmeiras começa o jogo e começa muito bem trabalhando bola pelo lá pelo meio né o meio bastante ocupado Luiz Adriano sai da posição de centroavante toca Rony roda sai pra receber o Patrick de Paula mais avançado o Danilo errando alguns passos no começo mas o time ajustado se acertando foi caminhando né já poderia ter feito eu tenho aqui os lances do jogo né poderia ter feito o primeiro gol aos 10 minutos com o Patrick de Paula que errou depois teve uma grande chance com o Luan Luiz Adriano um passe ótimo do Luan pro Luiz Adriano a jogada foi boa e é isso o Luan ele é o desafogo do sistema defensivo quando precisa sair você pode não gostar dos três zagueiros eu não gosto dos três zagueiros tudo bem você pode não gostar mas é uma bobagem achar que um time que joga com três defensas três zagueiros é defensivo pelo amor de Deus evolua pense na evolução do jogo por esta luz que me ilumina acredita em mim não é porque joga com três zagueiros que eu tive defensivo então estamos falando do jogo de como estava o jogo no primeiro tempo certo funcionou bem Marcos Rocha saindo bastante que é o que ele sabe fazer força física sai pela direita não estava usando tanto os lados do campo porque o lado esquerdo não funciona e não vai funcionar para você jogar com três defensas três zagueiros o ala tem que se posicionar ora ele vem por dentro para ser meia ora ele vai pelo lado para ser ponta porque o Rony e o Luiz Adriano ficam mais por dentro o Veiga aproxima dos dois atacantes aí você precisa de jogada pelos lados quando é necessário então esse desenho tático pode funcionar muito bem não tem problema nenhum ok aí o que acontece boa jogada pela esquerda a primeira jogada a primeira jogada do Vitor Luiz no jogo 25 minutos 31 minutos do primeiro tempo ele dá o passe para o Veiga o Veiga cruza para trás e a bola acabou sendo desviada mas foi uma boa jogada ali pelo lado esquerdo aos 37 outra chance com o Danilo ele é bom né cara o Danilo joga a bola mas precisa crescer precisa entender o que está acontecendo aos 47 o Luan livre um rebote na área impressionante cara parece que ele não se ajuda parece que não ele estava livre cara sem goleira meteu a bola no travessal um rebote de um lance ofensivo o Palmeiras fez o primeiro gol aos 20 minutos no escanteio bola cruzada primeira trave jogada ensaiada méritos para o Abel desvio do Alain Pereur e o gol do Danilo o segundo tempo começa com uma jogada espetacular uma jogada bem trabalhada a bola vai de um lado para o outro aí o Luan é um time é um time vertical é um time o Palmeiras é assim o Abel gosta disso passe longo do Luan no peito do Rony Rony domina dá para trás golaço do Rafael Veiga aparecendo aparecendo cada vez mais como um meia decisivo dentro da área então o Palmeiras não precisa de um camisa 10 se você gosta de um camisa 10 firolinha tudo bem eu defendo o seu direito de gostar de um jogador com essa característica mas na minha humilde opinião na minha visão o Veiga é hoje o camisa 10 do Palmeiras e sem problema nenhum que golaço do Rafael Veiga então assim aos 13 minutos que o universitário foi chegar uma bola na área ali o Ganinho se complicou e tirou cara aí aos 18 minutos o Alain Pereira comece uma falta bizarra sem a menor necessidade falta é do jogo mas você tem que ter inteligência para jogar o futebol porque como eu disse ele é como a vida e aí ele comete o erro faz a falta toma o cartão vermelho na cobrança falta segundo pau ninguém sobe toma o gol toma 2x1 e depois o Danilo faz um pênalti inexplicável também né toma 2x2 bom aí começa uma loucura o Abel começa a mexer no time e na minha visão ele já deveria de cara ter colocado o Scarpa na esquerda e se ele queria dar vitalidade para o lado direito colocar o Mike que ele gosta tanto que eu não gosto é outro ponto né outra contratação pontual né decidir porque nem o Marcos Rocha tampouco o Mike tem características diferentes tudo bem jogando com 3 homens atrás acho até que o menino vai jogar lá na direita espero até né porque aí ele ganha um jogador com muita qualidade do meio para frente vamos ver o que ele vai fazer na sequência o Gabriel Menino que não viajou para o Peru está se recuperando de um problema físico ele e o Zé Rafael a boa notícia os dois homens os dois roletes né o Patrick de Paula que hoje não jogou tão bem mas o Danilo manteve o nível tirando o pênalti e aí cara o jogo fica enlouquecido né ele põe o Danilo Barbosa que é muito bom jogador o Veiga está voltando de contusão eu entendo essa substituição teve viagem o Veiga está se recuperando não dá para perder o Veiga ele põe o Danilo agora o Scarpa joga na direita aí ele põe o Esteves na esquerda a substituição era clara se ele queria manter os três zagueiros era o Renan entrando no time e o Scarpa pelo lado esquerdo podia até colocar o Wesley lá pelo setor né e volta faz uma linha de quatro tudo bem dá para entender o Scarpa quando não tem a bola volta você fica Renan Gustavo Gamos e o Luan você faz compõe uma linha de quatro aí eu achei que o Abel se complicou nas alterações que fez e não pela entrada do Renan e a saída do Luiz Adriano para mim o que me chamou atenção foi entrar o Scarpa lá pelo setor direito a perna do Scarpa meu amigo é igual o meu MUC é zero eu não entro nunca fui na academia é tudo bem deixa eu ir para lá então assim cara aprendeu a lição será que dá para aprender a lição o futebol é como a vida a vida ensina precisa aprender a lição essa para mim é a grande não queria repetir lição mas vou repetir a lição dessa primeira partida da Libertadores é não repetir mais os erros cometidos fechou? de resto não cai nessa onda de três alguém do time defensivo lembra da academia da segunda academia lembra vai lá ver os jogos da segunda academia só por curiosidade vai lá dá uma olhada lá para você ver como que jogava aquele Palmeiras que tinha o mestre o maior 10 da história do Palmeiras Ademir da Guia enfim não cai na onda dos três pode funcionar e pode não funcionar como pode funcionar com quatro com linha de quatro com saída com três e o lateral faz a saída o Abel gosta disso ele acha que o time fica mais ofensivo e no primeiro tempo estava funcionando funcionou bem até o Palmeiras cometer o erro do Alain da expulsão e aí se perdeu o jogo completamente então o que fica de lição para de tomar cartão vermelho para não interessa seu árbitro para de tomar cartão vermelho fechou combinado ok tudo bem quer jogar com três zagueiros o Renan é muito melhor que o Alain põe o menino para jogar tá bom fechou é três alô direção reserva para o Vinha lateral direito centroavante que não chega nunca né vamos ó vamos andar aqui ó vamos andar tipo papaléguas vamos tem que andar tem que fazer acontecer tá Abel você precisa dar controle emocional para esse time a responsabilidade não é minha não é do torcedor não é do muro fichado não é nada disso a responsabilidade é sua você precisa corrigir esse aspecto e pode e deve corrigir e é um grande treinador um grande cara que entende bem as questões do futebol e do jogo ele estava até mais calmo no banco e ele sentiu quando o Palmeiras tomou o 2x2 a imagem foi bem nele assim ele sentiu o resultado tá até 20 minutos no segundo tempo ele falou isso na coletiva eu vi aqui um pouquinho ele foi bem ok então os erros estão aí as virtudes estão postas é hora de corrigir falou abraço do massa não alimente os animais sexta-feira tem live depois o jogo contra o Guarani domingo também tem live depois do jogo contra não sei nem quem né tô perdido aqui deixa eu falar bom então é isso sexta-feira campeonato paulista contra o Guarani fora domingo tem o Mirasol em casa também tem live no canal e terça-feira dia 27 o segundo jogo da Libertadores contra o Del Valle presidente Maurício Gagliotti orienta o Abel não põe nenhum jogador que jogou hoje no jogo de sexta e de domingo ok usa esse tempo pra trabalhar o time pro jogo contra o Del Valle que é uma decisão se o Palmeiras vencer encaminha praticamente a classificação que vai jogar contra esse Universitário do Peru em casa na última rodada da fase de classificação da Libertadores tá fechou curte o canal dá seu like me ajuda eu agradeço muito obrigado o canal tá crescendo e tem muita coisa boa por aí combinado? aquele abraço tá bom? valeu até mais não alimente os animais tá bom?